São 26 policiais federais e 10 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que seguiram para o Ceará para dar apoio às forças policiais do Estado no combate ao crime organizado. O envio da Força-Tarefa é um reforço para as operações conjuntas de inteligência que já vêm sendo realizadas no Estado. O grupo vai dar apoio técnico às ações e investigações do Ceará diante dos últimos acontecimentos. O Ceará vive um momento difícil de segurança. E, uma vez mais, o governo federal compartilha da responsabilidade de trazer a paz de volta ao Ceará. Por razões de longa explicação, lamentavelmente, o Ceará é, para o crime organizado, centro geográfico. Para o crime organizado, quem conquistar o Ceará, conquista o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade secretária do Estado. É cooperação e auxílio. É muito bom. É muito bom.